Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia Música Nesta quarta-feira, os vereadores de Cuiabá realizaram duas sessões extraordinárias De forma remota, a primeira era para apreciar a mensagem do executivo, a mensagem 19 barra 2021 Que trata sobre multas, penalidades para comerciantes que não cumprirem as medidas de biossegurança E provocarem aglomerações em seus estabelecimentos O projeto do executivo tem multas que varia de 3 a 60 mil reais E também cassação de alvará de funcionamento A votação aconteceu aqui na Câmara Municipal, na sala da presidência E pelo placar de 20 votos favoráveis, uma abstenção, um voto não e duas ausências Foi aprovado o projeto do executivo que trata dessa matéria Dentro da mensagem do executivo foram apreciadas também as emendas Duas delas foram derrubadas A primeira do vereador Diego Guimarães Que também pedia a responsabilização do poder executivo Ao não cumprimento das exigências e das medidas contra o Covid-19 Essa emenda estabelece multa para o prefeito, para o CPF Estabeleceria multa para o prefeito, o CPF do prefeito Caso as regras de biossegurança e a fiscalização de distanciamento social Não fossem atendidas dentro dos ônibus Dentro dos espaços públicos, como praças, parques E também todos os órgãos da administração pública direta e indireta no município de Cuiabá A outra emenda que foi mantido o veto aqui pela Comissão de Constituição e Justiça Trata da responsabilização dos empresários do setor do transporte público aqui na capital Tanto a vereadora Michele Alencar como o dilemário Alencar Queria que fosse inserido dentro da mensagem essa responsabilização Mas infelizmente foi mantido o veto A vereadora Michele Alencar fala sobre isso Eu sou contra esse dois pesos e duas medidas Ou seja, você coloca toda a responsabilidade em cima dos empresários E onde nós naturalmente sabemos que todos os dias tem aglomeração dentro dos ônibus Não tem nenhuma fiscalização mais severa Não temos multas Então nós propomos sim uma emenda Eu e o dilemário Alencar Para multa o valor mais alto que a própria prefeitura sugeriu para os empresários Que seja também para os ônibus Nossa emenda foi rejeitada A maioria votou contra a nossa emenda Mas eu até agradeço a oportunidade de estar falando aqui Nesse jornal tão importante, de tanta visibilidade Para mostrar que existem vereadores preocupados E nós estamos se esforçando em garantir a saúde da nossa população No período da tarde, quem assumiu aqui todos os bastidores de votação ainda Sobre medidas de segurança no combate ao Covid Foi o companheiro Jota Gomes Jota, é com você A sequência dos trabalhos O presidente Juca do Guaraná Filho Fez uma avaliação total Da realização de mais uma sessão plenária Aqui no poder legislativo da nossa capital E obviamente essa questão do projeto do executivo Da multa aos estabelecimentos comerciais Foi o projeto do executivo Que penaliza aquele mau comerciante Vamos dizer assim Que não respeita as medidas de biossegurança Jamais penalizando o bom comerciante Que está gerando emprego Gerando renda Numa situação totalmente atípica Mas precisa trabalhar Precisa trabalhar Mas precisa também respeitar as medidas de biossegurança A multa varia Inicia de 3 mil reais Podendo chegar até 60 mil reais No caso de rescindência Também aprovamos aqui O projeto do vereador Pastor Eduardo Magalhães Que penaliza também Os furafilas Na questão das vacinas Tem que ter prioridade Prioridade ao pessoal da saúde Que está na linha de frente Prioridade aos idosos Então dessa forma também É um projeto que veio somar muito Com esse projeto Que o prefeito enviou para casa E a casa aprovou Quisesse Deus Queria Deus Que nem fosse necessário De colocar isso como lei Porque você imagina Nós temos pessoas que estão há mais de um ano Dentro de casa Porque ela tem diabetes Pressão alta Teve câncer Tem mais de 70 anos Ela sacrificou toda a vida dela agora Nesse um ano Esperando chegar a vacina Vai um garotão de 20, 30 anos 40 Sem nenhum problema de saúde E passa na frente dele Não é justo Então infelizmente Foi necessário criar essa lei Para inibir esse tipo de comportamento 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 Obrigado.